E aí, eu tô fingindo que tô filmando, tô fingindo que eu tô falando no telefone que eu vou filmar a puta Não, não, tô fingindo que eu tô no telefone que é quem não pode filmar não, a puta, entendeu? Olha, deprime Oi? Depois Vou ver como é que fica Nada Calada aquelas gays safadas Tá Foi Amsterdã, a louca As famosas vitrines de Amsterdã Tudo esquema pra poder filmar, filmar Agora eu posso filmar assim, né? Esse é um dos canais Esse é a Marcela E aquele lá é o Ramon, que tá lá na puta que pariu A próxima a gente vai ter mais vitrine? Pronto, tá, tô no telefone Não, aí tem que ficar falando, movimentando a boca Eu tô calado porque eu tô filmando e não posso filmar Fazendo a filmagem Não Depois Que? Eu nem vi Aqui são as bonitas Começando a melhorar E o meu cabelo E o meu cabelo E o meu cabelo E o meu cabelo rebelde E nada, meu Tem um minuto ainda Não, mas tá bom Vamos ver como é que fica a parada aí Oi, peraí, peraí Não consigo Ela fica com raiva se filmar elas Don't Sex Palace Que tudo Documentário Ah, eu tô só precisando do telefone Eu tenho fato isso Tem um bairro lá em Em Mallorca dos Ritano Que eles não gostam que filme Eu filmei tudinho assim Falando que tava no telefone